Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade Senti que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada